Alô TG, LCE, PIT, MPC, hoje é revoado, eu já chamei a bebê Tudo liberado nelas, eu vou tacar gi Eu nasci pras puta e as puta nasceu pra mim Copo cheio de bala, nós é inimigo do fim Quero cachorrada, se não nem liga pra mim Eu tô sem freio, tava na moral, minha mulher deixou solteiro Vim pra BH só pra comer puta no pelo Dona A da liderança tá na rua querendo revoar, tá doido pra mim Eu tô sem freio, tava na moral, minha mulher deixou solteiro Vim pra BH só pra comer puta no pelo Dona A da liderança tá na rua querendo revoar, tá doido pra tacar nas puta O corte na rega e o corte na bala, nós é tralha, nós não presta Vem boneca, que nó vai sumir no meio da festa Vem cá, tchaca, faz a posição do frango e toma lento Vem boneca, que nó vai sumir no meio da festa Vem cá, tchaca, faz a posição do frango e toma lento Isso não é novela, é fatos verídicos Ontem falou mal de mim e hoje vai dormir comigo Isso não é novela, é fatos verídicos Ontem falou mal de mim e hoje vai chover Vem cá, tchaca, não queria alombra, mas chamaram o farra Vê se não se arrepende, é? Eu cheguei por último, mas eu cheguei na frente Trouxe MDG, lá lá, voltei, uma JBL E 10 piranha que só gosta de fuder na pele O crime tá de férias, o crime tá de altas Altas vontades de pôr as puta, bazarra na minha glaqui rajada O crime tá de férias, o crime tá de altas Altas vontades de pôr as puta, bazarra na minha glaqui rajada Em PH não existe amor, Tão Paulo, Tão Paulo também Por isso que o Rião e o Farrá comem todas as puta e não ama ninguém Em PH não existe amor, SP também Por isso que o Prechac e o Rick comem todas as puta e não ama ninguém No love, no love, no love Nós tá sem coração, igualzinho o assado jovem No love, no love, no love, no love Nós tá sem coração, igualzinho o assado jovem Tava na moral, minha mulher deixou solteiro Vim pra PH só pra comer, grudar no pelo Danada, liderançada na rua, querendo é voada Doido pra tacar nas putas Ora como o cu preto entra na sua mente Gruda na sua boca que nem chiclete Pra foto, me chama Pra romance, não me esquece Livre sou, então vou pra um lugar onde não pega internet Com as cachorro, eu tô as profissional do chupiquete Enquanto elas vão, tá por cima Essas cavalas nunca descem O ICD, show no clima De fazer poder de pleguete Xerequinha rosa é prata especial do chefe Xerequinha rosa é prata especial do chefe Quando elas vão, tá por cima Essas cavalas nunca descem O ICD, show no clima De fazer poder de pleguete Xerequinha rosa é prata especial do chefe Xerequinha rosa é prata especial do chefe Xerequinha rosa é prata especial do chefe